Não sei ver, sem você, me deu uma chance pra mim Porque eu não sei que fiz pra você, não tem que ser o amor pra mim Não sei ver, sem você, me deu uma chance pra mim Porque eu não sei que fiz pra você, não tem que ser o amor Não tem que ser o amor, não me olhe nesse dia Porque eu não sei ver, sem você, me deu uma chance pra mim Porque eu não sei ver, sem você, me deu uma chance pra mim Porque eu não sei ver, sem você, me deu uma chance pra mim Porque eu não sei ver, sem você, me deu uma chance pra mim Porque eu não sei ver, sem você, me deu uma chance pra mim Porque eu não sei ver, sem você, me deu uma chance pra mim Porque eu não sei ver, sem você, me deu uma chance pra mim O que é o que vou fazer se você me deixar? Não negue seu amor pra mim, porque eu só sei te amar O que é o que vou fazer se você me deixar? Não negue seu amor pra mim, porque eu só sei te amar Não negue seu amor contra o céu, não me olhe desse jeito Não negue seu amor pra mim, porque eu só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque eu só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque eu só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque eu só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque eu só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque eu só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque eu só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque eu só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque eu só sei te amar